Aguarde, 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 convite, convite, convite. Personalizadas, 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 a floresta, a floresta. Voar, 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 voar. Assento 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 Capitão 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 Limora 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 Apertar 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 Torre, aguarde, aguarde, convite, convite, personalizadas, personalizadas, floresta, floresta, voar, voar, assento, capitão, capitão, demora, demora, apertar, apertar, torre, torre, longe, 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 partem, 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 desejo, 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 portão, 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 no exterior, no exterior, no exterior, No exterior. Avião. 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 Borda. 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 Dimit. 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 Estátua. 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 Picante. 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 Longe Longe Partem Partem Desejo Desejo Portão Portão No exterior No exterior Avião Avião Borda Borda Limite Limite Estátua Estátua Picante Picante Estrangeiro 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 Liberdade 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 Distância 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 Construtores 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 Construtor Abaixar 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 Lugar algum Lugar algum Lugar algum Salve 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 Sinto Sinto Cinto Cinto Lixo 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 Reciclar 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 Estrangeiro Estrangeiro Liberdade Liberdade Distância 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 Construtor Construtor Abaixar 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 Cinto Lixo Lixo Reciclar Reciclar Frase 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 Banheiro 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 Impostar 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 Lida 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 Em vez de 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 Em vez Em vez Em vez Em vez Terra 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 Oriental 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 Frase Frase Banheiro Banheiro Emprestar Emprestar Lida Lida Em vez de Em vez de Porcento Porcento Escova Escova Em vez Em vez Terra Terra Oriental Oriental Cavalheiro 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 Agradável 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 Cire 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 Vencimento 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 Toque Toque Toque, 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 espero, 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 imenso. Impressionante, 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 impressionante. Costa. 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 Nem. 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 Cavalheiro. Cavalheiro. Agradável. Agradável. Se há heranha. Se há heranha. Vencimento. 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 Toque. Toque. Espero. Espero. Imenso. Imenso. Impressionante. Impressionante. Costa. Costa. Nem. Nem. Urama. 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 OVALHA 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 DEUS 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 REZO 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 MARAVILHA 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 Culpa 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 Amizade 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 Presente 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 Esforço 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 Honestidade 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 Grama Grama Ovelha 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 Deus Rezo Rezo Maravilha 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 Culpa 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 Amizade Amizade Presente 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 Esforço 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 Honestidade 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 Tesouro 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 Problema 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 Honesto 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 Inteligente 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 Golpe 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 Batida 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 Alma 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 Chateado 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 Perdoás Perdoás Perdoar Perdoar Coração 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 Tesouro TESOURO PROBLEMA PROBLEMA Honesto Honesto Inteligente Inteligente Golpe Golpe Batida Batida Alma Alma Chateado Chateado Perdoar Perdoar Coração Coração Importam 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 Rec?, Incilegata Incrível Incrível umano Humano Guômetro Ariane Desolado Desolado Resultado 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 Preencher Silêncio 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 Val 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 Importam 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 Incrível Incrível Humano Humano Kilômetro Kilômetro Área 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 Desolado Desolado Resultado 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 Preencher 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 Silêncio 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 Val 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 Tipo 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 Língua 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 PASTAR Suponha Suponha Bonito Fertil 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Período de Férias 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 Tipo Tipo Língua Língua Metrô Metrô Pastar 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 Suponha Suponha Bonito Bonito Fertil Fertil Assim sendo Assim sendo Período de Férias Período de Férias Organização Organização Machucar 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 Todo 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 Salt Saltar 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 Contagem 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 Pots 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 Evita 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 Espalho 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 Trem 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 Metade 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 Guerra 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 Machucar Machucar Todo 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 Saltar 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 Contagem Contagem Pot 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 Evita 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 Espalho 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 Trem 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 Metade 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 Guerra 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 Trim Trimestre 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 Fim 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 Tratar 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 Acreditam 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 Fantasma 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 Truque 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 Culhaita 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 Com um ouro. Desde há. Desde há. Desde há. Desde há. Estilo. 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 Trimestre. Trimestre. Fim. Fim. Tratar. Tratar. Acreditam. Acreditam. Fantasma. Fantasma. Truque. Truque. Colheita. Colheita. Com um ouro. Com um ouro. Desde há. Desde há. Estilo. 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 Crescimento 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 Orar 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 Ocidental 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 Início 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 Inicio Inundar 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 Desastre 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 Tremor de terra Tremor de terra Tremor de terra Tremor de terra Vento 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 Rocha 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 Facassional Tremor de terra Vocstation Vento Inicio Inundar Inundar Desastre Desastre Tremor de terra Tremor de terra Vento Vento Rocha Rocha Ainda 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 Cinza 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 Destruir 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 Entrar Entrar em erupção Tempestade 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 Chantar 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 Dentro Entirrar 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 Exceto 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 Bateria 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 Ainda 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 Cinza Cinza Destruir Destruir Entrar em erupção Entrar em erupção Tempestade Tempestade Chantar Chantar Dentro Dentro Entirrar Entirrar Exceto Exceto Bateria Bateria Caridade 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 Mostro 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 Completo 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 A Futuro A Futuro A Futuro A Futuro Cansado 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 Dirigir 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 Sentido 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 Tapido Rapido Rapido Hampir Signal Atolito 2 Esteema Actisfaction Empurrar Verifica 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 Caridade Caridade Monstro Monstro Completo Completo Futuro Futuro Cansado Cansado Dirigir Dirigir Sentido Sentido Rapidez Rapidez Empurrar Empurrar Verifica Verifica Asa 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 Sistema 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 Pergar 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 Sécum 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 Mundo 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 Mordida 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 Faço 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 Entre 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 Antigo 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 Máquina 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 Aza Aza Sistema Sistema Pergar Pergar Século Século Mundo Mundo Mordida Mordida Faço Faço Entre Entre Antigo Antigo Máquina Máquina Mdida 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 A medida Mistério 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 Sinto-as 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 Simples Túmulo 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 Ferramenta 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 Valioso 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 Tijolo 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 Emperador 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 Tráfego 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 Pressione 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 A medida A medida Mistério Mistério Simples Simples Tumelo Tumelo Ferramenta Ferramenta Valioso Valioso Tijolo Tijolo Emperador 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 Tráfego 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 Pressione 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 Amigo por correspondência 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 Jato, 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 atraso, 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 atraso. Em direção a Pirâmide 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 Exterior 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 Aeroporto Sincero Sincero Cumprimentar 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 Amigo por correspondência Amigo por correspondência Amigo por correspondência Amigo por correspondência Jato Jato Atraso 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 Em direção a Em direção a Em direção a Pirâmide Pirâmide Exterior 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 Sincer Sincer Cumprimentar Cumprimentar Aumentar Aumentar Cumprimentar caro falhou cultura 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 sniante 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 sliante 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 roubar 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 frango 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 percebeu 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 percebaueu ou 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 Aumentares Aumentares Caro Caro Falhou Falhou Cultura Cultura Semeante Semeante Solitário Solitário Roubar Roubar Frango Frango Perceber Perceber Ou Ou Apesar 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 Braço 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 Segue 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 Treinador 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 Direção 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 Guia 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 Operação 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 Pol 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 Poder 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 Roda 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 Apesar 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 Braço 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 Segue 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 Treinador Treinador Direção Direção Guia 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 Operação 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 Pol 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 Poder 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 Renda Rota Serias 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 Perderes 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 Sugerir 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 Biscoito 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 Alegre 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 Diamante 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 Cintilação 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 Cimaira Cimaira Cimeira Cimeira Tambor 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 Verdadeiramente 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 Serias Serias Perderes Perderes Sugerir Sugerir Biscoito Biscoito Alegre Alegre Diamante 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 Cintilação Cintilação Cimeira Cimeira Tambor 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 Verdadeiramente 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 Reunião 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 Suparado 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 Diferença 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 Deficiente 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 Conquistar 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 Mergulho 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 Amado 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 Feio 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 Cavalo 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 Tecnologia 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 Reunião Reunião Separado Separado Diferença Diferença Deficiente Conquistar Conquistar Mergulho Mergulho Amado Amado Feio Cavalo Cavalo Tecnologia Tecnologia Lento 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 Largo 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 Tufon 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 Cerebro 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 Vášu 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 Troke Troke Troca 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 Dificilmente 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 CONDUZIR PERMITIR 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 MÚSICO 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 LENTO LENTO LARGO LARGO TULFON TULFON CEREBRO CEREBRO VACHO VACHO TROKA TROKA DIFICILMENTE DIFICILMENTE CONDUZIR CONDUZIR PERMITIR PERMITIR MÚSICO 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 REALIZAR 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 Cuidado Independência 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 Tornar-se 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 Concurso 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 Voz 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 Vos Coro 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 Envergonhado 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 Multidão 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 Realizar Realizar Recusar Recusar Cuidado 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 Concurso Concurso Voz Voz Coro Coro Envergonhado Multidão Multidão Advogado 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 Pesado 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 Comunicação 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 Portátil 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 Minha 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 Vieta 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 Milhão 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 Excelente 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 Teatro 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 Desaparecer 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 Advogado Pesado Pesado Comunicação Comunicação Portátil Portátil Milha 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 Dieta Dieta Milhão Milhão Excelente Excelente Teatro Teatro Desaparecer Desaparecer Pintura 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 Escritório 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 Poucos 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 Cartão Cartão Pestal Cartão Pestal Cartão Pestal Cartão Cartão Pestal Cartão 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 Sujo 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 Revisão 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 Castanho 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 Enquanto 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 Lápis 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 Pintura Pintura Escritório Escritório Poucos Poucos Cartão Postal Cartão Postal Experiência 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 Sujo 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 Visão Visão Castanho Castanho Enquanto 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 Lápis Lápis Movimento 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 Ficção 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 Gordura Escolher 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 Revista 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 Ciclo 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 Biblioteca 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 Subir 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 Formato 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 Movimento Movimento Ficção 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 Revista Ciclo Ciclo Biblioteca Biblioteca Estação Estação Subir Subir Formato Formato Causa 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 Nuvem 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 Etual 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 Sul 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 Discurso 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 Uivo 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 Avenida 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 Nacional 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 Objeto 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 Pipoca 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 Causa Causa Nuvem Nuvem Atual Atual Sul Sul Discurso Discurso Uivo Uivo Avenida Avenida Nacional Nacional Objeto Objeto Pipoca Pipoca Clássico 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 Compromisso 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 Lixo 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 Chão 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 Média 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 Temperatura 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 Poluir-se 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 Relatório 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 Gelo 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 Fundição 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 Clássico Clássico Compromisso Compromisso Lixo 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 temperatura, poluir-se, poluir-se, relatório, relatório, gelo, gelo, fundição, fundição, chuva, 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 abaixo, 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 queimar, 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 clima, 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 efeito, 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 nível, 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 queimar, produzir, 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 difícil, 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 ao longo, ao longo ao longo ao longo carteira 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 chuva chuva abaixo abaixo queimar queimar clima clima efeito efeito nível nível produzir 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 difícil difícil ao longo ao longo carteira 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 greve 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 curso 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 barco 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 mar 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 Adormecido Sobre 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 Do Madeira Do Madeira Do Madeira Do Madeira Pia 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 Prata 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 Vidro Vidro Greve Greve Curso Barco 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 Mar Mar Adormecido Adormecido Sobre Sobre Do Madeira Do Madeira Pia Pia Op Prata Prat Prata Prata Bi Braco Vidro vidro Energia 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 Ventilador 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 Fonte 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 Fada 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 Conto 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 Proprietário 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 Sorte 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 Reme Linha 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 Ciúmes Ciumes Energia 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 Ventilador Ventilador Fonte 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 Fada 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 Sorte Sorte Remo Remo Linha Linha Ciúmes Ciúmes Norte 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 Cinzento 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 Dinheiro 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 Cadeia 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 Enganação Tribunal 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 Mente 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 Descobrir 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 Explicar 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 Norte Norte Cinzento Cinzento Dinheiro Dinheiro Cadeia Cadeia Retorna Retorna Enganação Enganação Tribunal 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 Mente 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 Descobrir 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 Explicar 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 Científico 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 Propósito 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Cisne 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 Molhado 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 Ladra-o 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 Juiz 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 Piena 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 Asar 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 Fresco 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 Científico 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 Propósito Propósito Prim Stacy Algum lugar Algum lugar Algum lugar Cine Cisne 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 Molhado 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 Labra-o Ladra-o Juiz Juiz Pena Pena Assar Assar Fresco Fresco Continuar 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 De repente De repente De repente De repente Respirar 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 Aconselhar 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 Sensato 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 Moeba 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 Colega Colega De classe Colega De classe Colega Colega De classe Senhor 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 Canduru 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 Já 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 Continuar Continuar De repente De repente De repente Respirar Respirar Aconselhar Aconselhar Sensato 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 Moeba 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 Colega De classe Colega De classe Senhor Senhor Senhores Canduru 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 Já Já Através da Através da Através da Cobertura 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 Ávido 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 Título 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 Sempre 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 Café 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 Corredor 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 Membro 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 Padaria 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 Sabedoria 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 Através da Através da Cobertura Cobertura Ávido 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 Título 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 Sempre 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 Cofé Café 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 Corredor 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 Membro Membro Pavaria 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 Sabedoria Sabedoria Nervoso 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 Pared 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 Combustil Obrigado doses Pared Obrigado Rasp Pared Equipe Lá Pared Paciente Am Parνε Parece Prisão 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 Taxa 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 Cruz 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 Facto 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 Apreciar 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 Nervoso Nervoso Parede Parede Brilhante Brilhante Paciente Paciente Parece Parece Prisão Prisão Taxa 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 Cruz Cruz Facto 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 Apreciar Apreciar Patches Patch 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 Arma de Fogo 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 Bandeira 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 Opinião 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 Rapidamente 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 Certamente 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 Certamente. Chocar. 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 Perfeito. 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 Sino. 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 Charlatão. 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 Pato. Pato. Arma de fogo. Arma de fogo. Bandeira. 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 Opinião. Opinião. Rapidamente. 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 Certamente. Certamente. Chocar. Chocar. Perfeito. Prefeito Sino Sino Charlatão Charlatão Estragar 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 Ganhar 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 Além de Além de Além de Além de Cortina 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 Futebol 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 Mentira 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 Petinho 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 Capacete 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 Proteger 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 Rosa 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 Estragar Estragar Ganhar Ganhar Além de Além de Cortina Cortina Futebol Futebol Mentira Mentira Patinho Patinho Capacete 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 Proteger Proteger Rosa 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 Proteger Proteger Amor 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 Obrigado.